Às vezes as pessoas, algumas, olham pra mim, algum amigo da minha esposa, alguma amiga dela, conhece, nossa, mas seu marido é negão, né? E, tipo, pensa que eu sou um cara durão, que eu falo grosso, que eu brigo, a visão que elas têm, às vezes, de um homem negro, de um homem negro grande, e acabam, às vezes, ficando decepcionadas. Até uma colega dela, uma vez, falou assim, mas você não é um negão, negão, né? Como assim eu não sou um negão, negão? O que é ser um negão, negão? Ah, você não é mano, né? Você fala de alguns outros assuntos, às vezes, aí eu, mas como assim? Então, eu lidava muito com essa expectativa do que a pessoa esperava de uma pessoa negra. Fora do meu convívio familiar, as pessoas que estavam mais próximas de mim, mesmo na escola, e mesmo sendo uma escola na periferia, uma escola pública, era uma escola, uma sala com 40 alunos, tinha 4 ou 5 negros. Eu me sentia diferente, eu me sentia estranho naquele meio. Você percebe que, às vezes, a pessoa quer demonstrar pra você que ela não é racista, e faz o comentário o mais tosco possível. Então, a pessoa, ela quer... Eu lembro de uma ocasião em que uma amiga falou assim, do nada, a gente conversando, e eu era o único negro ali na ocasião, ela vira pra mim e fala assim, meu pai adora negros. Aí, eu fiquei tentando entender qual era o sentido do meu pai adora negros. Meu pai adora fundo de quintal, meu pai adora racionais, meu pai adora seu Jorge, meu pai adora várias coisas negras. Assim, do nada. E as pessoas também têm a expectativa de que eu goste dessas coisas que, pra elas, são coisas negras. Então, elas esperam que eu goste de samba, se eu não conheço algum grupo de samba, elas ficam ofendidas, elas esperam que eu goste de rap, elas esperam que eu goste de várias coisas que, na cabeça delas, são ligadas à negritude. E são coisas que, às vezes, eu não conheço, ou não gosto, não curto. Então, sempre tive esse conflito de passar pra pessoa essa mensagem de que, às vezes, eu não gostava dessas coisas. Então, crescer no meio de pessoas brancas foi sempre uma questão um pouco tensa pra mim, porque as pessoas tinham expectativas que eu nem sempre cumpria e eu sempre achava que eu tinha que cumprir a expectativa delas. Eu sentia que a expectativa delas era muito ligada a essa coisa do humano. Então, eu agia assim de forma não natural. Não era o que eu queria fazer. Não era como eu me sentia à vontade em agir. Uma vez, no ônibus, uma senhora encostou e eu estava lendo um livro meio... Meu pai lia livros muito complexos. Então, meu pai lia... Ele lia, deixa eu ver... Ulisses. Então, livros chatos, assim. Mas eu pensava, eu preciso ler esse livro. Então, assim, cercado de expectativas, tentando agradar todas essas expectativas. Então, assim, pô, meu pai lê Ulisses? Pô, eu vou ler Ulisses. Deve ser algo normal de se fazer. E aí eu estava lá no ônibus lendo Ulisses. Aí uma senhora encostou assim. Ela falou, poxa, que legal esse livro que você está lendo. Um livro diferente pra um cara da sua idade ler. Eu, é, senhora, esse livro é muito louco. Esse livro é embaçado e tal. Aí ela olhou assim meio que pra minha cara. Ela ficou meio... Ela ficou... Ah, tá. E aí o assunto não fluiu a partir dali. A gente não continuou a conversa. Então, continuava a conversa. Aí eu continuei lendo o livro. O que será que eu falei pra ela? E não conseguia ligar que era o fato de eu parecer pra ela algo meio hostil. Que é algo que as pessoas, às vezes, acabam ligando a imagem do humano com algo hostil. Então, ela não continuou o assunto ali comigo. Esse é um dos que eu consigo lembrar de imediato. Ainda é uma questão, pra mim, de vez em quando. Essa questão de ser o machão, de ser o viril, de ser um cara mais agressivo. Porque, às vezes, me incomoda. E, pras pessoas, às vezes, até assusta eu não ser esse cara mais o machão. Às vezes, por causa do meu tamanho. Eu não sou um cara enorme, mas eu sou um cara razoavelmente grande. E as pessoas, às vezes, esperam que eu tenha atitudes mais expansivas, mais agressivas, às vezes. E eu não consigo. Então, eu jogo futebol de campo e jogo na defesa. E na defesa é onde se espera que estejam os jogadores mais viris do time. E eu não consigo fazer uma falta num adversário de uma forma pra agredir, pra machucar. Então, eu acabo, às vezes, eu puxo o cara, eu seguro ele, mas agredir, dar uma pancada no cara, é uma coisa que eu não consigo. E é uma coisa que, às vezes, os jogadores de ataque do nosso time pedem. Porque eles apanham o tempo todo dos jogadores de defesa do time adversário. E peço, pô, meu, cara, vocês aí na defesa não batem? Bate no cara, o cara passou aí, dá no meio dele. E eu não consigo. Pô, vamos machucar o cara, meu. O cara vai ficar zoado a semana inteira, vai trabalhar e tal. Eu não vou machucar, não, meu. Então, até hoje, é uma questão pra mim essa coisa, assim, da virilidade, de ser o machão. Porque não é algo natural pra mim. E pra mim, eu sinto que, às vezes, é ainda mais difícil porque a pessoa espera isso de um cara com o meu perfil, às vezes. E não é o meu perfil.